Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu agora oficial tá gente, o trailer aí confirmando o Rambo da quarta temporada tá, olha só a cara dele, nossa que irado gente, e ali tá a data né, como vocês podem ver 20 de maio, só que gente, olha na mão do Rambo, tá vendo um arco? Será que esse arco também vai vir? Essa é a grande questão, outra coisa, será que ele vai vir no passe de batalha, ou será que ele vai vir roleta galera? Se ele vier roleta, pode ser que ele venha com esse arco, agora se ele vier no passe, provavelmente vem só ele, agora eu fiquei na dúvida né, até porque 20 de maio galera, ainda não acabou a temporada, então, será que é roleta? Será que é passe? Como vocês acham que o nosso querido Rambo vai chegar no Cod Mobile gente? Bota nos comentários, deixa o que vocês acharam, pra mim é muito show de bola, e mais legal de tudo, que agora tá super confirmado o John Rambo no Cod Mobile né gente? Então, ótimo dia pra todo mundo, tamo junto aí, tá muito irado galera, bem vindo a guerra do Vietnã, é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!